Música Berta, vamo no banheiro comigo? Vamo O que será que rola quando elas vão no banheiro? Sei lá, meu irmão, não tenho nem ideia É, mas eu posso imaginar Cara, você viu que gato? Fala sério, ele é o maior constroção Ah, eu nem te conto o que eu falei pra ele Tá me tirando, meu irmão? Vai me deixar na curiosidade? Não, eu falei que as roupas dele iam ficar ótimas Amassadas no chão do meu quarto Ai, amiga, tô ruim Calma, calma, já vai passar Ah, mas você viu comer grande? Gente, não, enorme Amiga, é tão grande que quase nem cabe, imagina Deixa eu ver, deixa eu ver É Ah, Deca, você é melhor Eu não sei quem é melhor Antes de trabalhar Por que? Eu não sei quem é melhor Eu não sei quem é melhor Eu não sei quem é melhor